O meu vô, Kurt Jakob, lá com seus 20 anos mais ou menos na Alemanha. Ele é natural da Alemanha na região da Saxônia, na cidade de Plaum, ele nasceu lá. Naquela época vinha muita imigração alemã aqui para o Brasil. Ele chegou a primeira vez no Brasil em 1910. O aventureiro da família foi ele. Era um trajeto bastante longo na época. Ele veio aqui para o Rio de Janeiro e no meio do caminho ele conheceu umas famílias. Mas ele decidiu acompanhar e veio parar na cidade de Porto Alegre. Ficou um tempo e voltou para a Alemanha. Mas como ele tinha gostado do Brasil, ele voltou para cá no final de 1920, se estabelecendo aqui na cidade de Novo Hamburgo, fixando residência. Novo Hamburgo ele trabalhou, na época ele era chamado de guarda-livros, é o nosso contador de hoje em dia. Ele trabalhou em fábricas de calçada que viu uma chance de futuro nisso. Voltou para a Alemanha para comprar as máquinas, fez uma associação com Adolf Jäger. Era um grande empresário, bastante adiantado para a época. E ali inicia-se em 22 de dezembro de 1928. A empresa, então, já cobre companhia. A empresa iniciou fabricando sandálias, na época, então, a famada sandálias cruzeiro. E como ele tinha sandália, hoje em dia que a gente conhece, uma sandália fechada, ele usava botões. Naquela época não existiam as tivelas. E como ele trouxe o maquinário para fazer os botões para ele, que era feito de papelão, de alguma resina que ele cozinhava, ele vendia parte dessa produção para o Paragatas. Então ele já tinha lá no início, de 28 para 30, já tinha 150 funcionários. E aí a produção de sandálias já era difundida a nível nacional. Como é uma empresa de 1928, passou que o Brasil tem muitos períodos políticos e econômicos diferentes. Então teve, de guerra, foi um problema, uma questão de ele encurtear que eu ser alemão. Houve perseguição na época. Chegaram aí na casa dele para retirar os bens, mas ele, uns três meses antes de ter sido declarada a guerra, ele tinha que ganhar a cidadania brasileira. O maior orgulho de dizer para ele dizer eu sou brasileiro porque eu quis, não porque eu nasci aqui. E depois ali, em 1947, a empresa muda a razão social, Jacobi Companhia, para Calçado Jacobi S.A., que permanece até hoje. Agora o pior período foi o da década de 60. O período da ditadura militar, controle de preço e tudo, complicou a vida da empresa, ficou quase que na falência. No final da década de 60, começou a se abrir os mercados da exportação. Aquilo deu um impulso em todo o setor e, juntamente, a nossa empresa também aproveitou aquele momento, não só na região, como no país. Passou por mudanças comportamentais fantásticas, que influenciaram demais a moda. Depois, lá na década de 70, o europeu trouxe, então, esse costume para cá do calçado. Com isso, impulsiona a empresa. Começaram a trabalhar com calçados masculinos. Não tinha muitos recursos. Se encontrou um couro que se achou na época ali, olha, esse aqui vai dar para fazer alguma coisinha, né? Era um couro barato. E funcionou, parece que as coisas se encaixam, às vezes. Nós precisávamos um nome para o sapato. E havia, na época, uma série de televisão chamada Doutor Kilgore. No final da década de 60, e tinha o Richard Chamberlain, um galã da época. E aquela série era bastante vista na televisão. Aí o pessoal começou a chegar nas lojas e pedir, é, eu quero aquele sapato branco que é Doutor Kilgore. Quando se deu conta de que isso não era um movimento de uma ou duas pessoas, mas várias pessoas faziam isso, eles, em 1972, registraram a marca Kilgore. A partir dali passou a ser essa marca, que é, seguramente, um sinônimo de calçado casual masculino aqui no Brasil. Hoje a Calçada Jacobi, ela tem duas unidades fabris de calçados. Uma na cidade de Maratá e outra na cidade de Cachoeira do Sul. Temos uma unidade de fabricação de solaros, em Solopolo. Continuamos indo com muita parte administrativa, desenvolvimento. Hoje nós estamos na ordem de 600 funcionários, próximo a isso. Os calçados, eles são em todo o país. Nós já exportamos para os Estados Unidos, né? Europa, Rússia, nosso próprio Mercosul aqui, né? É um mercado bastante concorrido. Felizmente, para nós, aquilo deve ser uma marca importante nesse mercado. E isso, para o usuário homem, marca é muito importante. Todo ano a gente veste bastante em comunicar a esses usuários esse conceito da marca. Nós temos também um trabalho muito forte de feiras que existem no Brasil. Além disso, a gente vem participando também da feira de Milão, chamada Mican. Esse trabalho no exterior também não só nos ajuda a atender esses clientes, mas também reforça o próprio conceito da marca dentro do mercado brasileiro. A gente tem um legado. É uma história, né? Uma quarta geração, empresas na terceira geração já é difícil, né? Compromisso muito grande. Lá com o meu avô, que fundou a empresa, né? É gratificante, né? Às vezes eu pergunto, mas estão continuando fazendo sapato? A gente vê de todas as alterações que deu na reunião. Não, eu acho que é vício. A gente acaba ficando muito orgulhoso de trabalhar nessa empresa, porque a imagem que os lojistas, por exemplo, têm da nossa empresa é fantástica. Eles respeitam a história da Jacoba. Meu pai ensinou aí que ele conseguiu, que nós temos credibilidade. É uma coisa muito importante para qualquer empresa ou pessoa. Consegue tudo tendo a credibilidade. Foi o que ele conseguiu, inclusive um couro branco. É uma coisa que você comprou. Legenda Adriana Zanotto